Pra ouvir as histórias de faculdade da CES. Ai, que saudade. Vai ser bom demais. Aqui, um beijo novo pra vocês, meus amores. Tamo junto sempre, tá? Até mais. Valeu. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa noite, galera do meu coração. Quem foi que mandou boa noite aqui? Eu vi aqui um boa noite chegando. Marlúcia. E aí, pessoal, todo mundo bem? Não, professor, nós estamos bem. Boa noite, Gui. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, Mãezinha. Boa noite. Boa noite, Simone. Pessoal, já estão focando na faculdade aí? Vai focando, vai dar certo. Mas tem que focar. Ó, vamos feitar essa reta final. Galera, ó. Isso, fechou? Bora lá? Vamos pegar essa energia toda. Você estava internada, Marlúcia? O que aconteceu, minha filha? Você está bem agora? Está mais ou menos? Como é que está isso aí? Boa noite, professor. Estava internada, estava com anemia forte. Tive que receber sangue, você acredita? Nossa, Marlúcia. Mas como foi isso aí? Você começou a sentir fraqueza? Eu tenho pressão alta. Eu internei com pressão alta e depois eles descobriram que eu estava com anemia forte. E meu sangue, para piorar, era O negativo. Nó, Marlúcia. Que sangue bom. O seu sangue é maravilhoso. Para receber é difícil, né, Marlúcia? Gosto de morrer, que eu não custei para encontrar meu sangue. Meu Deus, meu Deus. Marlúcia, eu também tenho pressão alta. Só que a minha fica o mais controlada possível, né? Mas eu tomo dois remédios. É um saco mesmo. Você está certíssimo. Eu também tomo dois remédios para pressão alta. E aí, o que acontece? Eu fiquei internada quase um mês no hospital Santa Casa. Nossa, meu pai também ficou lá. Meu pai infartou, Marlúcia. Você acredita? E ele ficou lá. Eu quase morri mesmo. Nossa, eu fui com pressão alta e descobriu que tinha anemia forte, grave. Mas aí você teve uma crise de pressão. E aí, da crise de pressão, quando eles foram fazer o exame, eles descobriram a anemia? Isso. Porque a fraqueza era causada pela anemia. Aí eu tive que receber transição de sangue. Nossa, Marlúcia. Eu não sei, professor, quanto que um ser humano tem no corpo de sangue. Mas eu tive que receber três bolsos de sangue. Não, Marlúcia, você recebeu sangue pra caramba. Eu acho, tá, Marlúcia? Tirando aqui informações da minha cabeça, que não é uma cabeça muito boa. Eu acho que a gente tem quase uns sete litros de sangue. Umas três bolsas é pelo menos um litro e meio. Eu acho que cada uma tem 500 ml. Eu acho. Tô chutando aqui porque eu nunca pude doar sangue por causa da pressão. Mas é muito sério. Eu já fui doada antes, antes de descobrir que eu tinha pressão alta. Agora que eu não consigo mais. Marlúcia, eu descobri que eu tinha pressão alta quando eu fui doar sangue pela primeira vez. Eu fiz 18. Aí dois dias depois eu fui doar sangue. Aí cheguei lá, o médico me deixou porque eu tinha pressão alta já desde os 18. Eu doei sangue até os 25 e eu descobri que eu tinha pressão alta. Aí passando disso, não me lembro, não. Marlúcia, mas como é que tá agora? Tá ok? Agora eu tô bem, mas se eu for fazer um tratamento, eu vou três vezes no médico da semana. Eles estão te dando injeção, Marlúcia? Agora não. Eles estão me dando cortiolho, já vou falar? Não, 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 não. Cortiolho é tipo uma vitamina que dá diretamente na veia. É quase parecido com sangue. E o pessoal já fez uma dieta por você só baseada em fígado? Já, muitas verduras, muitas coisas. É, eu tive a minha primeira anemia quando eu senti assim, mas não foi grave igual a você não, Marlúcia. Foi só levinho assim. Foi quando eu parei de comer carne pela primeira vez. Aí eu senti assim, eu passei um dia inteiro quase dormindo. Eu tinha muito sono, eu tinha muito sono, mas não, achava, e tonteira. Achava que era pressão, mas não era só pressão. E o médico falou por que deu essa queda da anemia assim tão forte? Não? Ele falou, é porque na minha família, eu já tenho esse problema de anemia, entendeu? Já vem de família. Ah, Marlúcia, tem que olhar a minha filha. Que susto. Eu tive uma prima que morreu com esse problema. Só que eu não lembro muito a sério esse negócio de anemia, não. A gente vai esquecendo da nossa saúde, né, Marlúcia? Tem que trabalhar, a coisa começa a ficar dureza. E a gente vai deixando... Aí eu não ficava muito, não. Na verdade, eu nem gosto de comer verdura e nem feijão. Aí eu só comi arroz, a carne. Ai, Marlúcia. É, vai ter que mudar um pouquinho. Sim, vai ter que mudar um pouquinho. Ó, Marlúcia, o que eu... Ah, bacana, eu disse tudo, professor. O que me ajuda muito é feijão preto. O pior que eu não gosto nem do feijão normal, professor. Não tem mais de preto. É, eu sei. Eu sei, Marlúcia, sim. Mas assim, ó, vai por mim. O feijão preto, ele tem mais ferro. Vai te ajudar mais. É, eu falo mesmo. Diz que a horópolis nova é bom. Muita gente me falou. Nossa, o horópolis é maravilhoso. Eu faço um horópolis com quiabo, Marlúcia. Que quando passa essa pandemia, a gente faz, tá? Tá bom. Tá bom? Mas você vai ver, você vai gostar. Mas só tem arapronópolis e quiabo, porque não vai ter carne não, Marlúcia. Tá bom. Não vai ter carne não. Tá bom? Tá bom. Mas aqui, ó. Cuida de você. Aí se você for comer um pouquinho feijão, se você puder comer o feijão preto, costuma ser melhorzinho. Me ajudou muito. Eu vou ter que fazer isso, né? Porque senão você tá doido. Nem que seja assim, ó. Uma colherzinha. Já ajuda, Marlúcia. Ó. Minha filha, ó. Fica forte aí que nós temos faculdade pra ano que vem, né? Como é que você vai pra faculdade desse jeito? Se você quiser. É verdade. Não, se você quiser não. Ele quer. Agora só precisa de vocês, gente. Tá bom. A mãe já me mandou aqui, ó. A gente tem mais ou menos uns 5 litros. Marlúcia, você tomou sangue pra chuchu, minha filha? Ó, tá me torcendo pra você. Oi, eu fiquei muito assustada também. Nossa, mãe. Eu achei que eu ia morrer, viu? Pessoal. Não, vai não, vai não. Não, tem faculdade ainda pra você fazer, ué? Calma, uma coisa de cada vez. Foi só um susto pra você cuidar dessa alimentação. E vai ser bom pra lá na Federal. Tem bandejão. O jantar de lá é bom. Tá bom, vou deixar. Tá bom? Não preocupa. Você vai conseguir. Tá, vou deixar. Tá bom? Tá. Então, bora lá, queridos. Gente. Marlúcia tava aí. Já voltou. Já voltou com o gás todo. Tá aí, ó. Firme e forte. Marlúcia, a gente tava... A gente acabou com o império e a gente começou a república na última aula. Então, o que que aconteceu aí? Resumindo rapidão. Gente. Ah, deixa eu marcar essas. Eu não posso esquecer. Sábado que vem, dia 6, 7, 13. Prova do Enem na outra, né? Dia 20 e 26. Correto? É isso? É, prova do Enem na outra, né? 20 e 26, correto? É 21 e 28. 21 e 28. Você tá certíssima, Simone. É óbvio. Então, eu vou fazer com você sábado que vem. A gente vai fazer um recorte da história do Brasil pelo olhar do negro. Tá bom? A gente faz essa aula aí, essa, bonitona, assim, maravilhosa. Vocês vão ver. Eu der até um nome pra essa aula. Fechou? Eu não sei se pode fazer isso, mas aí pode convidar geral, viu, gente? Tem um amigo seu que vai fazer Enem. Eu vou só pedir lá depois pra eles tirarem a senha pra gente e a gente faz alguma coisa, assim. Tá bom? Mas a gente vai dar um jeito de ver se a gente aumenta essa aula com mais gente. Porque eu acho que vai ser uma aula bem bonita e bem importante, assim, pra nossa vida. Combinado? 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 Terminei de ler um livro inteiro por causa dela. Fechou? Fechou, professor? Fechou. Beleza. Obrigado, Amandinha. Então, olha-se bem que momento que nós estamos aí, pessoal. O que que aconteceu na nossa história? Muita coisa. A gente tava lá no império do Dom Pedro I. Depois a gente passou pro Dom Pedro II, teve aquela regência no meio do caminho. E aí o que que rolou? Nesse meio do caminho do império, a gente viu que existiram uma série de crises. Essas crises foram crises religiosas, né? Então a igreja começou a entrar em atrito com Dom Pedro II, por causa da maçonaria e da religião. A gente vai ver o exército que queria ter um poder de mando e não tinha. Então eles começam a tirar suas bases de apoio. O Partido Republicano, ele nasce, né? A ideia de uma república era diferente de uma democracia, de uma monarquia, desculpa. E aí, pra finalizar tudo, em 1888 a gente teve a assinatura da Lei Áurea. Com a assinatura da Lei Áurea, a Princesa Isabel, ela foi lá e ela assinou esse decreto, tudo bem? Que libertou, assim, né? Que oficializou o fim da escravidão. É só legal. A gente vai discutir isso no sábado que vem. Que existe uma libertação legal, mas ela não é real. Só que o que que aconteceu? Na canetada que ela deu, ela não deu indenização pros donos de escravizados. Na hora que ela não garante essa indenização, os caras ficam como? Possessos. E aí a elite econômica do Brasil tira o seu apoio da figura do Dom Pedro II. Então, essa série de insatisfações somadas levaram com que, principalmente, esse marechal aqui, que é o marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do Dom Pedro II, junto com o exército, com o apoio da elite econômica brasileira, dessem um golpe e tomassem o poder do Dom Pedro II. Na hora que eles tomam o poder do Dom Pedro II, eles inauguram uma coisa chamada de república. O que que foi a república? E aqui cabe uma diferença importante. Vou só criar um slide em branco aqui, rapidinho, só pra gente poder conversar sobre isso, tá? Um novo slide. Olha o que que acontece, pessoal. Existe uma coisa, que é a monarquia. Essa forma de governo, que é a monarquia que o Brasil viveu até o 15 de novembro de 1889, tá chegando até o dia, segunda-feira. Segunda, ah, segunda-feira. Gente, vocês vão viajar? No feriado? Alguém vai me mandar uma... Não, né? Tô, tô aqui assim, é porque eu nem calculo mais isso na minha vida. E aí eu não sei vocês, né? Eu não posso nem sair, tô tendo áudio de novo. É mesmo, Gui? Aí, mas assim, é porque segunda-feira, dia 15, é feriado. E tem uma galera que gosta de pegar uns sítios aí, fazer um pagode maravilhoso e emendar a vida. Não? Ah, a Fernandinha falou que do quarto dela ela vai pra cozinha, ó. Amandinha, não preocupa, vai passar pandemia. Ano que vem a gente vai fazer churrasco de abobrinha até cair. Não, não preocupa. Vocês vão estar na faculdade. Enfim, é porque eu marquei a aula aqui e eu pensei nisso aqui agora, desculpa. Então, na monarquia, foi dia 15 de novembro, a gente tinha um governo em que tudo era voltado pro rei. Tá bom? Tudo era voltado pro rei. Numa monarquia, gente, o rei não precisa se preocupar com a população. É um monarca. Ele só tem a população porque ele precisa de dinheiro. E aí ele cobra o imposto. Mas, na prática, numa monarquia, o rei é o detentor de todas as vontades. Mas, no Brasil era assim porque, além de tudo, ele tinha um poder chamado de poder moderador. Tá bom? Legal, professor. Entendemos tudo. Lindo. Qual que é a diferença pra um regime chamado de república, pessoal? A república, ela é um governo... Isso aqui ficou horrível, né? Bom, eu vou escrever de novo. Isso aqui também ficou horrível. Eu vou escrever tudo de novo. A república, ela é um governo, pessoal. Ouçam bem. Não sei se vocês sabem, mas toda república, e a palavra república significa isso, é um governo do bem comum. Então, todo governo republicano, ele é orientado pro bem de todos. E aqui cabe uma ressalva. A república é diferente de democracia. Eu já apontou isso com vocês, mas eu vou apontar de novo. A democracia, gente, é a forma do poder. A república é a orientação do poder. Então, vou tentar explicar. Como que o nosso governo é organizado. É um governo republicano. Ou seja, ele é voltado pro bem de todos. Quem manda neste governo? A democracia. Então, o nosso poder é nosso. E a gente escolhe pessoas que coordenam o poder que a gente tem. Vou tentar melhorar a explicação. Como que é uma democracia? Imagina aqui que a Mandinha, Marlúcia, Gui, Fernandinha, Simone e eu vamos organizar um churrascão. Tá bom? De abobrinho. Churrasco de abobrinho, de berinjela. Pá! Um ovinho estralado assim. E aí, fechou. Tá bom? Um churrasco na berinjela. Um negócio bonito assim. A gente vai ficar elegante. E a gente precisa votar qual que vai ser a música que vai tocar. Só vai tocar um estilo musical. Nossa, eu ia falar em estilo musical. Vocês viram, né? Enfim. E aí, a gente vai fazer uma votação. Nessa votação, a gente vai escolher o estilo. A gente votou. E aí, deram quatro votos. Vai tocar pagode. Simone queria que tocasse jazz. E a Amanda queria que tocasse... Pagode! A Simone quebrando os meus exemplos aqui. Eu quero um pancão, hein? A Simone queria que tocasse jazz. E a Amanda queria que tocasse música clássica. E aí, como a gente venceu do pagode, a gente vai impor a nossa vontade sobre a Simone e sobre a Amanda. Tudo bem? É, Marlúcia. Eu vi agora a parte também. Olha pra você ver, pessoal. A gente fez uma coisa que foi democrática. Então, a gente venceu. O nosso estilo musical do churrasquinho de abobrinha venceu. É democrático. Mas você entende que eu não tô atendendo a vontade da Simone e da Amanda de jeito nenhum? Numa democracia é assim que funciona, ponto. Nós ganhamos, elas perderam. Como que uma república trabalha com a mesma coisa? A república vai falar assim, olha. Vai ter um churrasco e vai ter música. As abobrinhas vão estar lá no carvão. A berinjela também. A Amanda vai estar se deliciando na berinjela com chô e cebola. Então, a gente vai fazer o seguinte. 80% do tempo vai tocar pagode. 10% vai tocar o jazz. E 10% vai tocar música clássica. Você entende que isso daqui é o bem comum? É um pouquinho pra todo mundo. Ó, esse daqui venceu. Ó, eles vão ter mais. Só que esses aqui também não podem ficar desamparados. É um pouco da discussão que a Letícia estava tendo com vocês sobre equidade e igualdade. Tudo bem? Existe uma ideia na república em que todo mundo precisa ser atendido. Gente, toma muito cuidado. Se fosse pela democracia, a gente ia acabar com algumas coisas. Não se tocaria, por exemplo, música clássica nem o jazz. Entendem a diferença? Então, no nosso país, a república, que é o governo do bem comum, ele está trabalhando junto com a vontade de todos. Só que a vontade de todos não pode oprimir a minoria. Entendem essa dificuldade? Então, hoje a gente entende que só a democracia, gente, é ruim. Só a república também é ruim. Então, quando a gente junta os dois, aí que dá certo. Porque numa república, eu posso ter uma pessoa e essa pessoa falar o que ela acha que é o melhor pra todo mundo. Agora, numa democracia, a maioria pode acabar com a minoria. Então, também é perigoso. Qual que é o jeito de tudo dar certo? É quando a gente junta as duas coisas. Foi clara essa explicação, pessoal? Sim, bem explicadinha. Essa explicação é muito importante pra nossa vida, gente. Porque, por exemplo, a nossa república, quando nasceu, ela nasceu de um golpe e ela nasceu falando que era democrática. Olha que treta que esses caras fizeram. Eles fizeram uma nova constituição pro Brasil, a segunda. E aí, eles falaram assim, olha, agora todos os homens podem votar. Voto universal masculino. Tá bom? Fechou? Só que sabe o que eles colocaram como parâmetro pra votar? Você tinha que saber ler e escrever. Gente, olha que bizarro. Lá no Império Brasileiro, o critério pra votar era dinheiro. Na república, é ler e escrever. Tá bom? Vocês acham que a quantidade de eleitores do Império pra República aumentou ou diminuiu? Não. Amanda, é daqui a pouquinho. É perto do Getúlio que elas vão morrer. É 1910. Vocês acham que aumentou ou diminuiu, pessoal? A quantidade de eleitores do Brasil diminuiu. Vocês acreditam? Então, quando... É, olha que bizarro. Tinha mais gente pelo critério de ter dinheiro do que saber ler e escrever. Então, quando eles mudaram isso, eles tiraram o poder da nossa democracia. Porque tinha menos gente pra votar. Olha, gente. Então, assim... Parece que eles fizeram uma coisa interessante. Tipo assim, olha, vamos acabar com esse negócio de dinheiro. Só que menos pessoas sabiam ler do que tinham dinheiro. A gente vai demorar quase 80 anos daqui, se a gente contar bem uns 100 anos, pra que a gente realmente tenha a população que possa votar de verdade, que é o que acontece hoje. As mulheres, por exemplo, Amanda, elas fizeram uma luta pelo voto que é impressionante. É impressionante. A galera não queria que elas votassem de jeito nenhum. Isso a gente tá falando numa época em que, sei lá, o mundo todo já tá com as mulheres votando. Entende? Assim... E até hoje a gente tem vários problemas quanto a isso, né? Por exemplo, a quantidade de representantes na política de mulheres é baixíssima. E por aí vai. Então, a gente construiu uma república que era pra ser democrática, mas ela tem umas pedaladas no meio do caminho. Pessoal, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assume, tá bom? Primeira coisa, ele acaba com tudo do império. Ele expulsa o Dom Pedro. Ele separa a igreja do Estado. Pessoal, anotem isso aqui que isso vai ser importante. Quando nasce a república, lá em 1889, o Marechal Deodoro fala assim, olha, uma coisa é a igreja, outra coisa é o governo, o Estado. Isso vai dar um problemão. Por exemplo, é nessa época aqui que vai surgir a carteira de identidade, certidão de nascimento. Esses tipos de documentos não existiam. Por que eles não existiam? Porque tudo acontecia na igreja. Então, você queria saber se uma pessoa nasceu, você olhava o batizado dela. Você não olhava a certidão de nascimento, não existia. Você queria saber se uma pessoa, ela morava em tal lugar, você vai lá no livro da igreja. Antes da república, era isso que acontecia. Agora, quando eles separam, aí o Estado vai ter que criar, o governo brasileiro vai ter que criar um tanto de coisa pra poder organizar a vida das pessoas. E aí vai surgir certidão de casamento, já que tudo era na igreja, agora tem uma certidão de casamento do Estado. Vai surgir a certidão de nascimento, a carteira de identidade. Não era uma carteira não, viu gente? Era um papel. Era bem engraçado, inclusive. Era um papel falando que você existia. Vai existir a certidão de óbito e por aí vai. Tá bom? Na Constituição que o Deodoro da Fonseca faz, pessoal, o que ele vai garantir? Ele faz uma república federativa, ou seja, o Brasil é a união dos Estados. É uma coisa que a gente já conversou lá na regência. O Brasil sempre quis separar os Estados, dar mais autonomia, mas o Brasil acabava que não conseguia. Então, há uma certa autonomia? Ah, é muita, né? Um pouquinho. Porque aqui no Brasil a gente é bem centralizador. Ainda sobre o voto. Olha que safadeza. Eles colocaram a ideia do voto aberto. Então, todo mundo podia saber em quem você votava. Na verdade, o voto era mais bizarro do que isso. Era um livro, um caderno, tá? Aí você escrevia o seu nome e na frente em quem você estava votando. Isso parece, pessoal, uma ideia genial. Genial. Só que entende o quanto que ela traz de corrupção? No caso do Brasil, que é esse primeiro momento chamado de República Velha, ou Primeira República, ou República Oligárquica, o que que aconteceu? A galera começou a comprar voto. Então, eles compravam e compravam e compravam voto atrás de voto. E a pessoa tinha que justificar pra quem que ela estava votando, pra quem comprou o voto dela. Isso foi uma prática muito comum nesse momento. Muito comum. Por isso que depois de um tempo, a galera passou pro voto secreto, pra evitar esse tipo de fraude. A galera aqui, nesse primeiro momento, eles roubavam as eleições muito fácil. Muito fácil. E aí, o que que vai acontecer, pessoal? O Marechal Deodoro, ele era um marechal do exército, que tava vindo pra governar o Brasil, tinha dado golpe. O cara é de uma formação militar. Ele não entende o funcionamento de uma democracia. Pro militarismo, e eu acho que isso até hoje, o militarismo é muito hierárquico. Então, eles não aceitam a contradição. Toda vez que quando eles formaram aqui uma assembleia, a assembleia constituinte acabou virando uma câmara dos deputados, o que que vai acontecer? Essa câmara dos deputados e senado começou a brigar com Deodoro. Por quê? Porque é uma democracia, então as pessoas discutem as ideias. Só que o Marechal Deodoro, ele queria fazer tudo na tora. Ele, tipo assim, ele não tava nem rasgando, tipo assim, gente, a gente vai fazer isso. Aí o Senado, né, a câmara dos deputados falava, não, vamos votar. Aí ele mandava fazer, aí a câmara derrubava. Ele mandava fazer, a câmara derrubava. E ele começou a brigar, e ele começou a gerar um tanto de coisa. Esse atrito, né, essa disputa de poder entre o Marechal Deodoro, que era um presidente provisório, e o Congresso, né, que é a soma da câmara dos deputados mais do Senado, fez com que o Marechal Deodoro saísse fora. E aí ele deixou todo o poder pro vice dele, que era outro Marechal, que é o Marechal Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, gente, se o Deodoro não sabia fazer política, o Floriano nem queria fazer política. Então ele falou assim, olha, primeira coisa, eu preciso cuidar das pessoas. É o que ele colocou na cabeça dele. E ele realmente cuidou, tá? Ele vai tabelar o preço da carne. Viu o negócio que hoje precisava. Gente, você sabe que tabelar preço não ajuda muita coisa. Ajuda só no primeiro momento, mas é uma ideia boa. Ele foi um cara que tabelou preço de aluguel, ele não deixou a galera subir preço de moradia. Então ele fez algumas medidas que no Rio de Janeiro tiveram um bom impacto. Principalmente porque o Rio de Janeiro, ele tava lotando de uma população que era ex-escravizada. Porque a gente teve uma entrada maciça de imigrantes, a gente ouve, legalmente, o fim da escravização. E com esses dois fatores, a gente tem uma população, eu vou chamar ela de ociosa, mas porque ela não quer mais viver no campo, nas condições da escravização. E ela não quer se sujeitar a algumas coisas. Então elas acabam indo pra cidade, principalmente pro Rio de Janeiro, que era a maior cidade. São Paulo tá crescendo ainda nessa época. Já é uma cidade grande, já tem uma riqueza considerável. Só que Rio de Janeiro, nesse momento, é a capital do Brasil. E o Rio de Janeiro era o polo de atração, cidade luz. Eles vão reformar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era legal. O samba tá nascendo, o pagode. E aí o que vai acontecer? Nesse momento, eles param aqui. Eles param aqui. E aí ele fala assim, ó, vou fazer isso tudo. Só que aí ele começa a descer a porrada geral pra poder fazer isso acontecer. E ao mesmo tempo, ele não podia estar assumindo isso daqui. Então vai ser uma treta danada. Porque na legislação que eles tinham aprovado, ele não podia assumir se o nosso antigo, o Deodoro da Fonseca, não tivesse completado um ano de governo. E ele não completou, ele renunciou antes. E aí o Floriano assume, não se importa com isso, e começa a descer a porrada. Isso vai levar, pessoal, a uma revolta. Eu vou pedir pra vocês dois minutinhos aqui, rapidinho, pessoal. Só um segundinho. Opa, cadê meu microfone? Opa. Opa, cadê meu microfone? 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 Oi, 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 voltei, desculpa. E aí, pessoal, essa disputa do Floriano Peixoto levou a uma disputa em vários locais do Brasil. A mais forte aconteceu no Rio Grande do Sul, e aqui tem algumas tretas para acontecer. Com essa chegada do Marechal Floriano Peixoto, a galera começa a se dividir, a galera que apoiava e a galera que era contra. E, principalmente, eles começaram a defender de novo, de novo, aquela ideia do federalismo. Então, eles queriam que cada estado tivesse autonomia para decidir as coisas. E isso se concretizou numa briga violentíssima no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter de um lado, tá bom? Um grupo que queria supercentralizar, tudo bem? Supercentralizar tudo na mão do presidente. E uma galera que estava afim, tá bom? De descentralizar, deixar os estados atuarem, fechou? Essa disputa dos grupos lá no Rio Grande do Sul é um símbolo do que estava acontecendo nas discussões brasileiras, principalmente envolvendo o presidente, se ele vai ter muito poder ou não. O nosso querido Floriano, inclusive, apoia um grupo, que é o grupo do Júlio de Castilho, que queria supercentralizar. E, para garantir isso, ele financiou, galera, financiou o exército para ir lá e ajudar esse grupo do Júlio de Castilhos. A coisa foi tão violenta, mas tão violenta, e a vitória do Floriano e do grupo do Júlio de Castilhos foi tão violenta, que eles batizaram a cidade em homenagem ao Floriano. Eis que nós temos aí Florianópolis, a cidade de Floriano. Faz sentido? Ah, professor, fez sentido. Muito obrigado. E é claro, né, gente, o Floriano também de carreira militar, extremamente conservador, centralista e tal, transformou essa revolta e a vitória dele na grande exemplo do que não pode acontecer. E aí ele começou a incentivar o exército a fazer uma prática chamada de prática da degola. Todo mundo que foi preso foi degolado. E as cabeças da galera foram expostas em praça pública. E o exército brasileiro começa a adotar institucionalmente, ou seja, de forma generalizada, com apoio e com referendo, a ideia de degolar quem fosse contra os governos. Isso aconteceu com o bando do Lampião, isso aconteceu aqui em Minas, isso aconteceu em vários locais durante esse momento. Já imaginaram o exército degolando a galera? Não. Que bizarro, né? Viram? A polícia sempre foi violenta. Sempre foi violenta. Ok? Vocês estão comigo? Tic, tic. Alô? Sim. Sim, tô te ouvindo, Rafa. Ah, ufa. Beleza, o Gui também ganhou joia. Pessoal, esse aqui é o Júlio de Castilho, Silveiro Martins, tá bom? Lá no Rio de Janeiro vai incluir uma outra revolta, tá bom? E essa revolta, pessoal, ela vai acontecer quase que no mesmo tempo do que acontece no Rio Grande do Sul. A grande diferença é que a revolta da armada, ela é organizada pela própria marinha. E essa marinha, ela não queria a presença do Floriano. E aí, é claro, né, gente? Rio de Janeiro. O que os caras da marinha fizeram? Pegaram o navio, né? O nome do navio era Kimadã. Colocaram o navio de frente para os palácios governamentais. Eles viraram os canhões para os palácios e falaram assim, a gente vai explodir tudo se você não obedecer a gente. Entendem por que a gente precisava tirar o Rio de Janeiro de capital? Era o lugar mais fácil de invadir do Brasil. Até o próprio exército, até a própria marinha, as forças armadas, detonavam a gente. Era muito fácil ameaçar o Brasil. E aí foi uma crise danada. O Floriano Peixoto, ele vai ter que comprar outros navios, porque a marinha não queria obedecer a ele. Compra outros navios, cerca a galera, faz uma luta também. Ah, eu lembro de passo. Aqui, pessoal, eu vou só chegar para vocês, para vocês entenderem que existia uma articulação política. Então, olha para você ver. Eu tenho lá o Deodoro da Fonseca, que foi o cara que deu o golpe. Ele não consegue governar. Passa para o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto desce a porrada. Ele é conhecido como mão de ferro. Os dois militares, e nenhum dos dois foi votado. Olha que interessante. Quando o Floriano Peixoto termina o governo dele, ele termina e passa o poder. E ele passa o poder para quem? Para um governador civil. É o primeiro governador civil, o primeiro presidente civil do Brasil, que é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes vai passar o poder para o Campos Salles, o Roderick Os Alves, o nosso Afonso Pena está aqui, Nilo Peçanha, Hermes Afonseca, Venceslau Brás, Repitaça Pessoa, Arthur Pessoa, Rocha Tom Luiz. Tá bom? Pessoal, precisa saber esses nomes? Não, mas são todos nomes de ruas que vocês já viram aí. Eu só quero pontuar... Opa, só um segundinho, pessoal. Meu Google abriu. Pontuar algumas coisas importantes. Tá bom? Eu não dou aula de Primeira Guerra Mundial. Quem dá é a Marisa. Tá bom? Eu não sei se a Marisa já chegou na Primeira Guerra Mundial. Já? Alguém está assistindo aula de história na segunda? Vocês estão matando tudo? Sim ou não? Gente, por que a tua presidente tem o nome de... Vamos assistindo, mas eu acho que ela ainda não chegou nessa parte, não. Ah, oi, obrigado, Marluz. Eu também acho que não, mas de qualquer jeito, deixa eu só apontar para essas duas coisas que eu acho muito importantes, tá? Existe aqui, tá? O presidente, né, que foi o Hermes Afonseca, que ele estava no início da Primeira Guerra, tá bom? Ela esclode aqui, ó, em 1914. Ele não decide sobre isso. Quem vai decidir sobre isso é o Verseslau Brás. Só que ele morre e ele vai ser sucedido pelo Delphine Moreira. O Brasil mandou uma expedição, tá bom? De 85 médicos brasileiros na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que isso é uma boa relação. Algumas pessoas não sabem disso, tá bom? Fechou? Então, assim, só para saber, o Brasil participou tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira, a gente mandou uma delegação de 85 soldados que são médicos também. Na Segunda, a gente mandou 25 mil soldados. A gente vai falar sobre isso rapidinho. E um outro dado importante sobre essa galera é sobre o Nilo Peçanha. Vocês sabem quem foi Nilo Peçanha? Foi presidente, né, professor Dunn? Já entendi. Mas vocês sabem por que eu estou se alinhando sobre ele? Não? É ele mesmo. É o Wenceslau Brás e o Devin Moreira. Foram eles que mataram. Não é Orca, é Doninha, viu, Amandir? O Nilo Peçanha, gente, ele era negro. Tá? A gente teve um presidente negro que foi o Nilo Peçanha. Qual que é o grande problema? Por isso que eu abri o Google aqui. Quando a gente joga o Nilo Peçanha no Google, tá bom? Vocês devem estar vendo minha tela. Tá ou não? Sim, né? Tá lá pra ver. Olha aqui. As fotos são todas assim. Então, a gente não tem a dimensão de que o Nilo Peçanha era negro. Faz sentido? Vocês sabiam disso? Que a gente já teve um presidente negro? Não sabia. Eu pensava que o Brasil nunca teve. É, Amandir. E a galera faz questão de fazer isso. Tá bom? Porque não parece que ele é negro e as pessoas não falam sobre isso. Mas, mas, tá bom? Monteiro Lobato sabia disso. Monteiro Lobato viu isso e escreveu uma peça chamada Presidente Negro. Tá bom? Então, que durante muito tempo a gente descontextualizou ela. Depois a gente pode falar sobre isso. Tá bom? Mas olha o Nilo Peçanha aí, ó. Fechou? Aqui, ó. Tem uma galera que já fez umas artes legais, ó. Viu? A gente descobriu uma série de documentos que mostram isso. Tá bom? Ó, o oficial é assim. Mas tá vendo como que o cabelo dele tá extremamente alisado aqui? Olha aqui, como que é aqui em cima. Não perde a linha. Esse cara é dos nossos. Viram? Legal, tá? Então, não percam isso de vista. Isso seria um ótimo exemplo que vocês poderem usar em prova ou pra vocês saberem ou uma boa pegadinha. Tá bom? Então a galera apagou isso da nossa história. Fechou? Depois a gente discute mais sobre isso. Fechou? É fácil, pessoal, beleza. Agora, o que eu preciso organizar? O Prudente de Moraes e o Campos Salles, vamos chamar dos primeiros presidentes civis do Brasil, ou seja, que não são militares, eles organizaram esse sistema aqui de política no Brasil. Esse sistema de política no Brasil era um sistema extremamente corrupto. tá bom? Que organizava uma corrupção desde o nível municipal até o nível federal. Então, todas as instâncias de poder estavam controladas por uma elite econômica. Como que isso funcionava? Olha pra você ver. No governo do Brasil, a partir do Prudente e do Campos Salles, uma hora ia ser um presidente de São Paulo, outra hora ia ser um presidente de Minas Gerais. Eles chamaram essa política de café com leite, porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais era um grande produtor de café. Por que eles colocaram leite? Pra não ficar café ao quadrado, tá, gente? O Brasil... Minas Gerais também produzia muito leite, mas o principal produto de Minas Gerais ainda é, inclusive, tirando a mineração, óbvio, tá? Ainda é café e laranja hoje. Mas, enfim, naquela época, pra ficar com o nome legal, eles chamaram de café com leite. Então, eles revezavam. Quatro anos São Paulo, quatro anos Minas. Quatro anos São Paulo, e aí ia. Vocês vão ver que quando eles tentaram mudar isso, acabou tudo. No nível estadual, eles fizeram uma política dos governadores. O que era isso? O governador não enchia o saco do presidente. Um não cobrava o outro. E o presidente não enchia o saco do governador. Eles fizeram uma política de boa vizinhança. Sabe igual quando a gente faz com o vizinho? A gente tem uns vizinhos chatos na vida. Mas a gente não enche o saco do vizinho, o vizinho não enche o nosso saco. E acabou. Cada um fica no seu canto. Era isso que eles fizeram. Só que isso é muito grave pra gente poder pensar que alguns estados vão ter políticas que os presidentes precisavam ter intervindo, ter mexido, e não mexeram. E no nível municipal, acontecia a maior estrutura de corrupção. em que os coronéis, as pessoas ricas de cada cidade, elas controlavam as votações de prefeitos, de vereadores, através de quê? De corrupção total. Gente, por exemplo, eu expliquei pra vocês que o critério pra poder votar era saber ler e escrever. Era muito comum o coronel pegar a filha dele, tá bom? E essa filha abria uma escolinha na fazenda. todo mundo já viu essa cena. Tem toda novela da Globo que tem uma fazenda, tem essa escolinha. E aí tem a professorinha lá na frente. Essa professorinha, ela dava aula pra ensinar a população, não só da cidade, mas da fazenda, a escrever o próprio nome. Pra poder fazer o quê? Votar. Mas ela já ensinava os caras a escreverem o nome e o nome do candidato que eles tinham que votar. A maioria dessas pessoas nem sabia o que eles estavam fazendo direito. Eles só estavam obedecendo a esse coronel aqui. Isso era uma prática. Outra prática, eles pagavam a galera pra votar em quem eles queriam. Alguns coronéis, eles eram tão donos da cidade, meio senhor feudal mesmo, que todo mundo da cidade devia o coronel a alguma coisa. Então, por exemplo, o fulano morreu, então quem deu o caixão pro velório foi o coronel. Ah, ciclano nasceu, e aí quem levava, quem financiava a viagem do ciclano pra cidade, pra cuidar de qualquer coisa, era o coronel. Ah, era o coronel que empregava metade da cidade. Era o coronel que emprestou dinheiro pro fulano abrir um boteco. Gente, o coronel, ele era uma força totalmente enraizada. E eu tô falando no passado, mas em algumas cidades de Minas até hoje, essas figuras são existentes e muito fortes. Tá bom? E esse cara coordenava essa corrupção. Então, ele fazia com que a galera votasse só em quem ele queria. Eles ressuscitavam os mortos, gente. Como a galera tava organizando a legislação, né, e os documentos, muita gente votava tipo duas, três vezes naquela época. Então, ele votava primeiro com o meu nome, tipo Rafael. Aí depois eu ia lá e votava com o nome do meu avô que já morreu. Aí depois eu ia lá e votava com o nome do meu bisavô que já morreu. E o cara que tava lá verificando, né, segurando o caderno pras pessoas escreverem e tal, ele também trabalhava pro coronel. Então, era um nível de corrupção gigantesco, gigantesco, gente. É absurdo isso. Entenderam mais ou menos a articulação que rolava aqui? É uma articulação no nível federal, estadual e municipal de corrupção pra manter esse status de poder. tá bom? Pessoal, o grande lance da economia, que eu acho que é onde que eu vou parar aqui, é aqui mesmo, desculpa. Ele vai se concentrar no café. O café ainda é o grande produto do Brasil. Só golpe, Amandinha. Não, Amandinha, os golpes eram, esse de ressuscitar os mortos, eu acho impressionante. Impressionante. E o cara que registrava, ele sabia que era a mesma pessoa, mas ele também não podia falar nada. Enfim. O café era o grande produto do Brasil ainda, só que agora, como São Paulo e Minas, que eram os dois grandes produtores de café do Brasil, estavam no poder, literal, como presidentes, eles começam a usar dinheiro do governo pra financiar o café. Então, aquela nossa base agrícola, ela vai se expandir pra chuchu. E quando eu falo pra chuchu, eu falo pra chuchu mesmo. É muita base agrícola. A coisa fica tão séria, mas tão séria, que o Brasil gera uma superprodução que joga o preço do café lá pra baixo, porque a gente produz mais café do que precisava. Porque vai ter incentivo, vai ter subsídio, vai ter empréstimo, vai ter isenção de impostos. E aí o brasileiro, de maneira geral, começa a produzir muito café. E o mercado externo não conseguia comportar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão, os grandes cafeicultores do Brasil se reúnem, num convênio chamado Convênio de Taubaté. E esses caras começam a controlar a economia do café do Brasil. Então, o Convênio de Taubaté é uma associação de cafeicultores brasileiros. Tá bom? E aí esses caras saíam da reunião e falavam assim, o presidente faz isso. E o presidente fazia. Essa elite econômica do café do Brasil, por exemplo, mandou queimar sacas de café. E, gente, quando eu tô falando de sacas de café, eu vou pegar um número. Se eu não me engano, foram 30 mil sacas de café que eles mandaram queimar. Por quê? Porque tinha muito produto no mercado. E isso já vão dar uma falta pra aumentar o preço. Já imaginou o governo comprar 30 mil sacas de café e botar fogo nela? porque um grupo de gente rica mandou? Era isso que aconteceu. Essa primeira república é toda errada, gente. É toda errada. Mas, é nessa primeira república que vão surgir as primeiras grandes indústrias do Brasil também. E essas grandes indústrias, obviamente, elas vão vir acompanhadas, ouçam bem, de movimentos sindicais. Então, olha o que acontece que é bem legal também da gente perceber. Em 1907, a gente tinha 3 mil indústrias com 150 mil operários no Brasil. Em 1920, a gente já tem 13 mil. O que que possibilitou esse crescimento de 10 mil aqui, galera? Exatamente a Primeira Guerra Mundial. Como a Europa, né, e os Estados Unidos no finalzinho, eles entram na Primeira Guerra Mundial com muita força, esses países, essas regiões, param de vender produto pro Brasil, porque eles estão em guerra, é óbvio. Então, o Brasil vai começar a ficar sem produto. Então, o que que o Brasil vai ter que fazer nesse momento de Primeira Guerra? Vai ter que produzir. Na hora que ele começa a produzir, ele começa a crescer industrialmente. Faz sentido, não faz? Já que não tinha, eu preciso produzir. E aí, as indústrias no Brasil começam a crescer. Interessante essa ideia, né? Que a falta trouxe essas perspectivas pra eles aí. Tá bom? A gente vai falar melhor um pouco daqui a pouco, a gente vai falar melhor um pouco dos operários, porque esses operários, quando eles chegam nesse momento aqui, são operários também imigrantes, boa parte deles. E eles vão trazer pro Brasil o que eu já disse pra vocês, que são as ideias tanto do comunismo, quanto do anarquismo, quanto do sindicalismo, tá bom? Que são ideias que vão percorrer a nossa história do Brasil aí. Em 1921, 22, desculpa, 22 ou 21, é quando é fundado, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Tá bom? Ele é fundado aqui, em 1920, com esses grupos operários que estão crescendo diante dessa industrialização brasileira. Tá bom? Vai surgir um movimento anarquista também, vão surgir os primeiros sindicatos, é uma história bem legal aqui. Beleza? Fechou? Dúvidas, amigos? Dúvidas, amigas? Nós temos muitas coisas pra falar. Esse café que eles queimaram, eles não podiam ter doado pra algum país que não fosse, tipo assim, que eles não fossem vender pra esse país? Amanda, essa ideia é maravilhosa. Só que olha pra você ver qual que é o grande lance. Se eles doam pra algum país, eles não deixam o preço subir na mãe do mercado externo. Aquele país, não vai comprar deles. Sim, mas por isso que eu dei a ideia de doar pra um país que ele não fosse ter a intenção de comprar café. Ah, eles podiam ter feito isso, Amanda, mas... Ter feito, sei lá, uma troca com esse país por alguma coisa. Amanda, você foi genial, a sua ideia é perfeita. O problema é que esses caras não estavam interessados em ter custo. É tão bizarro essa queima de café, primeiro, que ela não aconteceu uma única vez, inclusive, ela aconteceu outras vezes. e segundo, esses caras vão ter custo. Por isso que eles não fazem nada. Eles pegam um galpão e botam fogo. Só isso. Sabe, tipo assim, ah, resolve-se logo, joga gasolina e joga fogo. Acabou. Eles jogaram gasolina na época não, tá, gente? Eles jogaram querosene. Só pra... Essa é a ideia de, sei lá, queimar me soa tão burra porque deu muito trabalho pra produzir. Me soa muito interessante na mecanismo. Eles estavam interessados em lucro. Amanda, assim, eu vou falar uma coisa que talvez seja bem feia também. Mas isso acontece em algumas medidas até hoje, assim, né? Quando o mercado, ele quer aquecer algum produto, ele vai jogando fora o produto. Ele deixa bem ser... Supermercados fazem isso direto. Direto. Entende? Porque o custo de produção deles é baixo e eles querem aumentar o lucro. Então, pra eles, jogar fora já tá no esquema da coisa. Eu tinha um vizinho quando eu morava no Califórnia que o pai dele trabalhava na SLU. Acho que eu já contei isso pra vocês, não contei, não? E aí, a Itambé sempre ligava pra SLU quando eu tinha produto pra vencer. Então, por exemplo, quando tinha iogurte pra vender, pra vencer, lá na fábrica, tá? Imagina que não vendeu por algum motivo, né? Nunca vou saber o qual é. Eles falavam assim, tipo assim, o negócio, o iogurte vence amanhã, dia 6 de novembro. Então, a partir do dia 6, eles não conseguem vender. Só que se no dia 6 for sábado, pior ainda. Então, eles ligavam pra SLU e a SLU mandava um caminhão de lixo pra pegar um produto que ia vencer amanhã. Eu passei a minha infância comendo iogurte e doce de leite que ia vencer. Ou que tava vencido no dia, sabe? Tipo assim, venceu hoje. Teve uma vez, eu não lembro disso, assim, que esse cara, ele pegou uma lata, mas não é uma lata, é tipo uma lata de tinta, só que ela era redonda, de doce de leite. A gente comeu doce de leite na casa dele, tipo assim, um mês. E olha que a gente comia muito, gente. Muito. Então, pra eles, Amanda, já tá no custo da produção. Jogar fora pra eles não é custo. É burrice e é pra manter o preço. Porque se eles jogam isso no mercado, o preço vai cair. Porque vai ter muita oferta e pouca procura. É burrice isso, Amanda. Você tá super certa, você tá com um pensamento ótimo, só que esses caras ricos só querem ganhar dinheiro. Eles não tão preocupados com quem trabalhou. Eles são preocupados só em ganhar mais dinheiro. Entendi. A gente fica, né? Então é isso, meus amigos. Minhas amigas. Um beijo, um queijo, um cheiro. Espero que vocês fiquem bem. Tá bom? Churrasco de abobrinha aí pra gente. Marina já entrou. Tá aí com a gente. Marina, na última aula eu caí feio, viu? Desculpa ter te deixado aqui. Perdão. Ué, como assim? Eu tava falando na última sexta e eu caí assim. Ah, tá. Tá, desculpa, perdão. Não tem problema não. E eu não consegui voltar, tava sem internet. Tá? Então é isso, pessoal. Problema não. Fiquem bem com a Marina. Bom, não queimem café, por favor. E o nosso churrasco de abobrinha. A gente tá sempre aceitando café, né? Isso. Não precisa queimar. Marina, a gente já marcou churrasco de abobrinha e berinjela, tá bom? Assim que acabar a pandemia. Você tá dentro. Que bom. Adoro. Viu, Amanda? Berinjela. Você vai ficar só comendo berinjela. Quero não, obrigada. Nem pão de alho. Não tem direito nem a pão de alho. É só berinjela. Não, não tem pão de alho porque tem lactose. E a gente aqui vai ser vegano radical. Ah, mas aqui eu não como glúten. Olha, eu tô que dificultando. Vai ser farinha de arroz? Vai ser farinha de arroz? Não, preocupa. Ótimo. Então tá. Gente, beijo, boa noite. Boa noite, Marina. Tchau, tchau, galera. Beijo, Rafa. Até semana que vem com as nossas duas aulas, hein? Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu sair aqui. Perdi tudo agora. Tchau, tchau.